Uma história marcada por sofrimento, assim é lembrada a Segunda Guerra Mundial, que rende diversas histórias de tirar o sono até o dia de hoje. O que talvez você não saiba é que muito longe da Alemanha e Rússia, aqui no Brasil durante a guerra, também tivemos campos de concentração. Os prisioneiros eram todos japoneses, italianos ou alemães, e a maioria já estava no Brasil antes da prisão, sem saber direito o que estava acontecendo em sua terra natal, quando foram surpreendidos. No vídeo de hoje, contaremos a história de alguns dos campos de concentração do Brasil. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Plata Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os campos de concentração do Brasil. Hoje eu tenho o Nicolás Ilha aqui para me ajudar, sabia que eles existiram? Não sabia? Não sabia que existiram? Qual vai ser a meta de likes para o vídeo de hoje, Nicolás Ilha? No vídeo de hoje, eu quero 14.300 likes. 14.300 likes e a gente vai contar uma história que já faz um tempo que ficou escondida pelo governo brasileiro e que veio realmente à tona ali pelos anos 90, certo? Bom, para contar sobre tudo, a gente tem que falar que o governo do Getúlio Vargas, um pouco antes da guerra se iniciar, tinha muita proximidade ali com a Alemanha e chegou a se tornar um parceiro deles, né? Estava muito próximo dos alemães. Nessa época, eles tinham uma ideia nacionalista aqui no Brasil, que era fazer do Brasil uma pátria forte, por vários mecanismos que você olha e não fazem tanto sentido assim. Por exemplo, eles não queriam que ninguém falasse outra língua dentro do Brasil. Então eles vetaram qualquer curso de língua para qualquer menor de 14 anos. Meu Deus! Imagina, tipo, isso era proibido no Brasil. Então quando o Getúlio Vargas dá aquele clique que ele tem que mostrar para os Estados Unidos que ele está do lado certo, que ele está contra os alemães, japoneses e italianos, ele destina essa proibição de algumas línguas diretamente para essas três línguas, dando origem a essa placa aqui. Bom, mas isso daí é só um detalhe, né, que aconteceu naquela época e como que chegou no ponto de realmente ter um campo de concentração. A gente teve esses campos de concentração ali por um período não tão longo assim e eles não eram campos de externo, tá? Os campos alemães não eram de concentração. Quando se fala em campo de concentração, é onde você concentra as pessoas, onde você reúne elas e prende. Parecendo muito com uma cadeia e dependendo do nível que tiver a guerra, a pessoa não vai ser maltratada nem nada do tipo. Mas dependendo do nível que tiver, ela vai sofrer muito e pode até virar um escravo de guerra, que é o que aconteceu com os judeus quando eles eram pegos pelos alemães. Eles viravam escravos, então tinha um campo de escravidão que virava um campo de externo, acabando com a vida desses judeus. Inclusive a gente tem uma pessoa que nasceu num campo de concentração no Brasil. Só tem uma pessoa na história que conseguiu isso. É, tipo, imagina tu poder contar isso. É um negócio que eu não fazia ideia que tinha acontecido, pra falar a verdade. Na manhã do dia 2 de março de 1944, na Estação Experimental de Produção Animal de Pindamonhangaba, uma fazenda que fica no interior de São Paulo, nasceu uma criança. Essa criança era Carlos Johannes Braque. Os pais dele eram uma dessas pessoas que veio aí pros campos de concentração e estavam presas. A família demorava num estábulo que foi improvisado como casa, e o pai dele se chamava August Braque, e a sua mãe, Hildegarde. Este é um partido de Hamburgo, em direção à cidade do Cabo, na África do Sul. E estavam a bordo de um navio chamado Windhuck, no qual o August, o pai dele, trabalhava como comissário, que é aqueles caras que ajudam a reorganizar todas as tarefas do navio, tá ligado? E esse navio, que era um navio turístico, também carregava algumas coisas. E quando a Segunda Guerra estourou, ele já estava lá no continente africano, em Lobito, na Angola, fazendo um carregamento de laranjas. E enquanto eles estavam fazendo o carregamento, estourou a Segunda Guerra. Eles ouviram que os ingleses estavam afundando as embarcações alemãs que tentassem voltar, e por isso não podiam voltar pra Alemanha, fugiram então pro Brasil. A embarcação acabou chegando no Porto de Santos, disfarçada como um navio japonês, que na época ainda não estava na mesma lista dos alemães. Então, no dia 7 de dezembro de 1939, eles embarcaram aqui com o nome de Santos Maru. Assim que eles chegaram, obviamente foi percebido que não eram japoneses, né? Porque eram bem diferentes. E os pais deles embarcaram, assim como outras pessoas. Tinham 242 tripulantes. Todos eles viveram ali por Santos e pelas redondezas. E no início, eles ganhavam uma grana no próprio governo alemão e viviam bem por ali. Ah, então eles meio que viviam de normal. Foram bem recebidos por aqui. Igual eu falei, teve um momento onde o Getúlio Vargas se deu muito bem com a Alemanha. E depois sim, ele passa a caçar os alemães. Mas em 1942, o Brasil rompe ali as relações diplomáticas com os países do eixo. E as pessoas que eram desses países passam a ser considerados inimigos do Brasil. E o governo brasileiro precisava criar esses campos de conselho. Pra poder se alinhar com as ideias que estavam sendo praticadas pelos Estados Unidos e outros países que eram aliados. Alguns estrangeiros naquela época foram capturados e foram mandados pra presídios comuns. Como por exemplo, Ilha Grande e Ilha das Flores. Que é onde nasceu o Comando Vermelho. Esse presídio tem muita história pra contar somente lá dentro, né? Mas então onde que ficavam esses campos? A partir de 1942, aproximadamente 3 mil pessoas de origem alemã, italiana e japonesa foram encarceradas em campos de conselho criados em 6 estados diferentes. Que eram Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Na cidade de Tomé Assu, na Paraíba, que fica a 200 quilômetros de Belém, foram presos alemães e japoneses. Em Chá de Sevo, em Pernambuco, foram presos empregados alemães de uma companhia de tecidos. Já no campo de conselho de Pouso Alegre, em Minas Gerais, eles tinham presos militares. Pessoas que eram definitivamente inimigos de guerra. Esses presos militares eram quem? Eram 68 marinheiros do navio Annelise Sberg. Então, do dia 21 de setembro de 1943 até o dia 15 de abril de 1944, num período que durou aí 7 meses, funcionou ali no quartel do 8º Regimento de Artilharia, montado em Pouso Alegre, Minas Gerais. Então, no regimento oficial da polícia, foi feito o campo provisório de conselho de Pouso Alegre. Oficial, tá? Oficial. Existiu isso. Nunca imaginei que no Brasil teria algo assim, tá ligado? E o mais doido é que os prisioneiros foram todos colocados como presos militares. Só que, na verdade, não eram. 20 eram da marinha e outros 42 eram só tripulantes que ajudavam ali esses 20 da marinha. Eles eram um navio furador que fazia o caminho entre Alemanha e Japão, trazendo e levando coisas pros dois países. Então, em uma dessas, acabou sendo pego pelo grupo Tarefa 23-8 dos Estados Unidos, que tinha a base em Recife, no Brasil. Como o Brasil era país aliado, então eles tinham uma base no Brasil, certo? E ficavam por ali interceptando tudo ali pelo mar. Esse navio tinha sido parado e tinha se passado por um navio norueguês. Só que não colou e os próprios tripulantes afundaram o navio em que eles estavam. Caramba! Eles foram levados como prisioneiros de guerra e foram recebidos pelo capitão José Arnaldo, que era um capitão lá de Recife. Então eles chegaram na Praça do Derby e foram levados até esse campo de concentração. Esses prisioneiros tinham constantes visitas da Embaixada da Espanha, que a Embaixada da Espanha naquela época representava os negócios da Alemanha no Brasil. Então a Embaixada da Espanha ia pra lá pra ver como eles estavam, pra levar notícias pra família e tudo mais. Enquanto isso, na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, eles misturaram prisioneiros de guerra com detentos comuns, o que violava leis internacionais. E por conta disso, mandaram pra outros locais. Esses presos comuns seriam presos do país mesmo? Presos normal, exato. E aí colocaram pessoas que obedeciam a ESF da Alemanha, por exemplo. Meu Deus, que ideia é essa? Enquanto o ESP da Manhã grava em São Paulo, usavam fazendas como campo de concentração. E foi por isso que o único brasileiro nascido em campo de concentração nasceu dentro de um estábulo. Em Santa Catarina, a cidade de Oscar Schneid teve um hospital transformado em colônia penal. E por que isso nunca é contado? Ninguém sabe sobre essa situação. Porque até 1996, boa parte dessa história não podia ser revelada. Porque foi criada uma lei que proibia consultas sobre o assunto durante 50 anos. Consulta nos dados que eram todos do governo. Em 1988, o prazo foi diminuído pra 30 anos. Então naquela época ele já foi liberado, mas não por completo. E aí sim, foi liberado quase tudo em 1996. Um caso que a gente tem que falar aqui é o caso específico de Santa Catarina, que era uma colônia quase que praticamente só de alemães. Então aqui tinha muitos presos, certo? Em Joinville tem um campo de concentração que foi instalado onde antes era um manicômio. Era o Hospital Oscar Schneider, que ficava localizado na rua Borba Gato, no bairro Atiradores. E entre o século XIX e o século XX, chegaram no Brasil cerca de 5 milhões de imigrantes, sendo que tinham 232 mil alemães. E boa parte desses alemães que chegaram foram todos pra Santa Catarina. Mas por que eles foram pra Santa Catarina? Em 1827, foi feito um negócio entre Hamburgo e cidades do Rio de Janeiro. Esse negócio ia fazer com que alguns alemães que eram empresários viajassem pro Brasil e tivesse mais alemães andando por aqui. Como vinham os empresários, o que os empresários faziam? Abriam as empresas. Então os outros alemães que não eram ricos e que precisavam de empregos, os operários, viajaram pra cá com esperança de conseguir empregos e de conseguir uma vida melhor nesse mundo novo, que era chamado naquela época, no novo mundo. Uma outra coisa que a gente tem que falar aqui é sobre o casamento da Francisca de Bragança, a irmã do Dom Pedro II, com o príncipe Fernando de Orleans, que era príncipe de Joinville. Os dois se casaram e quando se casaram, o Dom Pedro I, que era o rei, deu pra eles uma boa parte das terras de Santa Catarina, que ficava entre os rios Pirabeiraba, Itapocu e Bahia de São Francisco. Inclusive tem aqui em Santa Catarina, pra quem conhece, a Serra da Dona Francisca, que é por conta disso. Essa região também ficou conhecida na época como colônia da Dona Francisca e depois virou Joinville. Boa parte dessas terras ele deu pro Schulder. Esse Schulder é um senador que era um daqueles empresários que já tinha vindo pro Brasil. Ele criou então meio que uma loja de terras do Brasil, lá em Hamburgo, na Alemanha, e foi por isso que começou a vir tanto alemão pra cá. Nessa época que começou a fazer isso, tinham 17 famílias que moravam no Vale do Itajaí, que é uma região bem gigante aqui em Santa Catarina, e uma família que mandava em tudo aqui era a família Wagner. Foi essa família que recebeu o Herman Blumenau. O Herman Blumenau seria um dos responsáveis por colonizar quase todo esse local. Foi ele que veio tempos depois com sementes e outros investidores pra fazer isso aqui uma colônia gigantesca de alemães. E por isso que o local leva o nome dele de Blumenau. Como tinha muito alemão por aqui, quando veio a época do Partido Nazi, muita gente que tava no Brasil acabou aderindo a esse partido também. E no Brasil a gente teve legalizadamente o Partido Nazi. No Brasil funcionando de 1928 a 1938, tá? E o Brasil foi o país do mundo com mais filiados nesse partido fora da Alemanha. Olha o absurdo. Tinha 2.900 pessoas que faziam parte do partido. E ele tava presente em 17 estados, sendo que São Paulo teve o maior número de filiados, com 785, e Santa Catarina, que eu acabei de falar, vinha em segundo com 528. Gente, é óbvio que isso não quer dizer que São Paulo, ou que o Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, ou qualquer lugar que tenha recebido esses alemães, sejam locais que vão defender essa ideologia, ou locais que vão abraçar essa ideologia, a gente tá falando de um recorte histórico do que aconteceu. Bom, então a gente falou bastante desse campo que prendeu os alemães, e agora a gente vai falar de um campo que prendeu os japoneses, o campo de Tomé-Açu. Lá eles viviam sob regras rígidas, não podiam se relacionar uns com os outros, não podiam falar a própria língua, e nunca podiam conversar com ninguém de fora. Mas como que surgiu esse campo de conceito? Em 1942, já tinha uma colônia de japoneses muito fortes ali em Akará, a 200 quilômetros de Sance de Belém. Só pra escalar que esse Akará foi o que virou Tomé-Açu depois, beleza? E esses imigrantes viviam basicamente no cultivo de hortaliças e arroz. E os primeiros começaram a chegar em 1929, por conta de uma empresa japonesa chamada Nantako, quase a mesma coisa dos alemães, né? Os alemães vinham até de emprego, os japoneses também. Bom, mas quando veio a guerra, de novo, tudo foi interrompido. Como o local era todo rodeado, era basicamente uma ilha, ele foi virando uma ilha de japoneses, e virou um alvo fácil quando veio a ideia dos campos de conceito. Eram poucos locais que tinham tantos japoneses, e que poderiam montar um campo assim. Em 17 de abril de 1942, os japoneses perderam os direitos aos seus bens, ou seja, se tinham casa, carro, o que eles tivessem, eles não tinham mais. Tudo que conquistaram... Já não tinha mais. E a vila que ficava na margem do rio foi totalmente isolada. Boa parte das 49 famílias que viviam naquela época por ali eram agricultores que não tinham nem conhecimento do que estava acontecendo no Japão direito. Mesmo assim, foram considerados prisioneiros de guerra, que normalmente só é considerado quem é um militar. Quem não é militar, quem é civil, ganha um outro termo, mas foi o termo que deram no Brasil. Cerca de 480 famílias japonesas foram presas ali, mas 32 de alemães também passaram pelo campo. Outra coisa que aconteceu é que em Belém, alguns das vezes roubaram e queimaram algumas lojas de japoneses, como uma forma de atacar eles, né? Vale lembrar que a fama dos japoneses, alemães e italianos naquela época não estava nada boa. Bom, a gente sabe que a guerra chegou num momento no fim, e quando acabou a guerra, basicamente as pessoas foram liberadas, foram voltar para suas vidas, só que a maioria delas tinha perdido tudo, tá ligado? Como, por exemplo, no caso desse vilarejo, os caras perderam as coisas. O campo de concessão foi montado na própria cidade, então tudo tinha sido substituído. Onde era uma casa, tinha virado um local onde moravam os guardas, tudo tinha sido realocado. E as pessoas muitas vezes não conseguiram voltar para suas casas, nem para a Alemanha, nem para a Itália, nem para o Japão, porque estava tudo destruído nesses países. Além disso, tinha aquela visão de qualquer um que fosse da Itália, do Japão, da Alemanha, ia ser extremamente preconceituoso. Então eles não conseguiam emprego fácil nem nada do tipo. Mas essa foi a história dos campos de concessão no Brasil. Obviamente não são iguais os da Alemanha, os da Alemanha foram um auge de crueldade da humanidade, né? Mas eu tenho uma indicação de um outro vídeo para vocês, de uma história que é tão macabra e cruel quanto, que é a história do Hospital de Barbaceno, o Hospital Colônia de Barbaceno, que foi um hospício que executou 60 mil pessoas no Brasil, certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da forma como eu abordei o vídeo. Comenta aí qual o próximo assunto que a gente pode fazer um vídeo aqui no canal, e não para de assistir a gente, valeu? Tamo junto!